Então, chegamos na casa, a dona Pandora já fez um cocôzão no meio do caminho e vai ser ótimo para poder mostrar para vocês e para a família como um todo como arrumar essa situação. Pelo que eu entendi, certo mamãe? Ela está muito acostumada a o quê? Fazer o errado e ninguém mostrar qual que é o errado, muito menos mostrar qual que é o certo, certo? Então isso tudo precisa passar por um processo para ela aprender o que é errado e o que é o certo. E o ideal, agora pode colocar no chão aqui um pouquinho, o ideal seria até que ela viesse para cá de guia e coleira, ou uma coisa só, de alguma coisa que você tiver, mas deixar ela aqui bonitinha, vem dona Pandora, traz ela aqui, o borrifadorzinho chegou, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Identificar o local aqui para ela, para ela saber do que eu estou falando. Corrige uma vez, não pode, está errado, você vê que não é bater, não é machucar, não é nada, só corrigir. Ela comeu até algum fiozinho ali. É, cabelo, é triste. Ela curte? Ó, recolho, porque eu vou precisar disso aqui depois, eu não vou jogar isso aqui de fora direto, tá? Recolho, passo o herbalvete aqui, diluidinho já certinho, vou tirar o excesso, certo? Tinha até vindo outro paninho, né? Mas eu vacilei. Pego tudo agora, e levo até o lugar correto, então eu venho aqui, ó, deixo um cocôzinho aqui, para marcar que aqui sim é o lugar correto, e o resto eu posso descartar, jogar fora. Por que eu faço tudo isso? Porque quando a gente trabalha toda essa ideia, que é um processo, ela entende, opa, então fazer ali está errado, primeira parte do aprendizado, tá? Fazer aqui é o certo, e o mais importante, quando faz lá, gera um certo desconforto, é uma ideia chata, não é? Tem que pegar, levar até lá, toma a correçãozinha, aqui não é para machucar nem nada, mas toma a correçãozinha e tal, e quando faz aqui, logo de cara, ganha parabéns, ganha beijo, ganha abraço, ganha comidinha, se vocês gostarem da comidinha, que eu não gosto muito da comidinha, né? Eu prefiro passar um pouco mais de energia para eles, né? Então vai começar a perceber naturalmente o quê? Pô, fazer aqui é muito legal, e fazer em qualquer outro lugar da casa é muito chato. Para que eu vou fazer no lugar da casa? Bom, é legal. Só que aí tem uma outra ideia que pode estar por trás disso tudo, que fazer o xixi ou o cocô no lugar errado pode estar sendo a principal forma dela conquistar o quê de vocês? Atenção. Saca? Que é muito mais fácil para ela conquistar a atenção de vocês. Fazer coisas legais, com o almocinho dela, ficar deitadinha no cantinho dela, se comportando, ou fazer um xixi toda vez que chega uma visita? Fazer um cocô toda vez que chega uma visita? Sacou? Então eu vou mostrar para ela, de novo, mais uma vez, que fazer coisas erradas é desconfortável, fazer coisas legais é muito legal. Certo? 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 Amém.